Dicas de Saúde com Dr. Marcelo Sandrinho Estamos de volta, queridos internautas, estamos aqui para trazer para os senhores as dicas de saúde nesse toque de alerta sempre na companhia de David Paula, o que traz para a gente muita felicidade. E o assunto que vamos escorrer hoje é um problema de saúde extremamente grave. Todos os tipos de acidentes vasculares cerebrais são graves, vulgarmente chamado de derrames. Os derrames podem ser de três tipos básicos, sendo que dois tipos estão em uma classificação. São os acidentes vasculares isquêmicos, que são de espasmos cerebrais, de obstruções vasculares cerebrais, por exemplo, por aterosclerose ou por crise hipertensiva, e também por embolias, por coágulos que chegam à circulação cerebral. O cérebro, ele gasta a maior parte da nossa energia. A célula do cérebro, ela tem que ter um fluxo contínuo de oxigênio e de glicose. Ela não suporta muito tempo sem oxigênio, média três minutos por aí, e se não, ela perece, ela morre. Então, toda obstrução de vasos, ou no caso dos acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos, onde ocorre a ruptura de um vaso e a inundação do cérebro com esse sangue, a gente tem um quadro de risco de vida iminente. As causas mais frequentes são hipertensão arterial ou coágulos que chegam ao cérebro, ou obstruções ateroscleróticas. Fecha-se o vaso, que vem ali, doente já de muito tempo, por placas de gorduras. Então, o acidente vascular isquêmico, ele tem dois tipos. Um é aquele que é por espasmo ou obstrução aterosclerótica. O vaso se fecha, uma parte do cérebro vem a desaparecer. Se for na área motora, por exemplo, do cérebro, o cérebro parece um mapa geográfico, você pode perder, por exemplo, a motricidade do lado esquerdo do seu corpo. Se afetar a parte direita do seu cérebro na área motora, o lado esquerdo, porque existe um cruzamento, chama-se de cruzação das pirâmides, um local do cérebro onde se cruzam os nervos, entre ambos, os axônios dos nervos, você, do outro lado, fica paralisado. Paralisa uma perna, um braço, o lado todo, dependendo como for uma parte da face, que aí seria do mesmo lado que aconteceu, e você, então, terá um déficit, usualmente, para a vida toda. Infelizmente. É difícil a recuperação plena, mas ela existe. Quando ele é pequeno, muita coisa boa pode acontecer. Então, cuidemos da pressão arterial, cuidemos das gorduras, cuidemos do diabetes para evitar isso. Mais do que isso, quando é um coágulo, o coágulo pode vir do próprio coração, por exemplo, as pessoas que têm uma doença chamada fibrilação arterial, onde o coração tem uma parte dele que não contrai, ele simplesmente, né, fica ali fazendo um movimento quase que de uma, né, ele contrai uma parte, outra parte, totalmente descoordenado, os átrios, lá poderá se gerar um coágulo e esse coágulo poderá chegar ao cérebro da pessoa. Pessoas que nasceram com problemas, como, né, uma CIA, uma CIV ou uma cardiopatia congênita complexa. O sangue, né, nós temos uma trombose na perna, um coágulo na perna, e esse coágulo pode se desprender, passar de um lado para o outro, do lado direito para o lado esquerdo do coração, e atingir o cérebro, obstruindo um vaso agudamente, uma coisa que pode ser até eventualmente fatal. Muitas das mortes súbitas podem acontecer por acidente vascular, que se acha que foi um infarto, acha-se que foi alguma outra coisa, mas não o é, na realidade é uma lesão neurológica importante. Já os acidentes vasculares hemorrágicos, né, o outro tipo que existe, um vaso que está doente, já nasceu doente, por exemplo, um aneurisma, é comum? Não, é incomum, mas existe em jovens, ele pode se romper de uma hora para outra, ou com a pressão alta, ou às vezes com a pressão até normal. E aquela região que esse vaso nutria vai desaparecer, e pior do que isso, o cérebro é inundado, a caixa craniana é inundada por sangue. Dependendo da quantidade e do que vai acontecer a posteriori, as sequelas podem ser muito maiores, pessoas podem sobreviver, imediatamente é isso, mas é sempre um caso muito grave. Quanto mais sangue banha o cérebro, pior fica a situação para a pessoa que foi afetada. Acidente vascular cerebral, isquêmico, embólico, que são os, né, embólico ou por obstrução vascular, são eventos graves. Acidente vascular cerebral hemorrágico é também muito grave. Conversem com seus médicos, controlem o que podem controlar, deem atenção, a primeira manifestação de que alguma coisa não ocorre tão bem lá, eventualmente são dores de cabeça, que são, né, ou em capacete, ou no cal, ou então de uma hora para outra a pessoa desfalece. E aí nós temos que interná-las. Não existe tratamento inicial de acidente vascular cerebral, de qualquer tipo, em casa. A pessoa necessita de internação, eventualmente em UTI, eventualmente passando por equipes de neurologia e neurocirurgia, e depois o acompanhamento adequado. Doença grave, doença importante, causa uma mortalidade bastante elevada. Um abraço a todos. Dicas de Saúde com Dr. Marcelo Sandrin.